Eu tenho as marcas do sangue O meu mestre e as marcas da cruz Eu tenho as marcas do sangue Do sangue de Cristo Jesus Eu tenho as marcas do sangue Ele tem as marcas da cruz O seu sangue por mim derramado E eu fui lavado do sangue de Jesus O seu sangue por mim derramado E eu fui lavado do sangue de Jesus Quando subiu ao Calvário Ele foi sem nada reclamar Ele tinha o objetivo De nossas almas salvar Ele foi como um cordeiro mudo E de nada se reclamou Ele não abriu sua boca Mas do pecado nos resgatou Ele não abriu sua boca Mas do pecado nos resgatou Eu tenho as marcas do sangue O meu mestre e as marcas da cruz Eu tenho as marcas do sangue Do sangue de Cristo Jesus Eu tenho as marcas do sangue Ele tem as marcas da cruz O seu sangue por mim derramado E eu fui lavado no sangue de Jesus O seu sangue por mim derramado E eu fui lavado no sangue de Jesus É o único sangue que serve Para uma alma salvar É o único sangue que serve Para um perdido resgatar É o único sangue que pode E que faz o inferno tremer Este sangue é todo poderoso Ele vence o mundo e resgata você Este sangue é todo poderoso Este sangue é todo poderoso Ele vence o mundo e resgata você Eu tenho as marcas do sangue O meu mestre e as marcas da cruz Eu tenho as marcas do sangue Do sangue de Cristo Jesus Eu tenho as marcas do sangue Ele tem as marcas da cruz O seu sangue por mim derramado E eu fui lavado no sangue de Jesus O seu sangue por mim derramado E eu fui lavado no sangue de Jesus Eu tenho as marcas do 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 sangue de Jesus